Galera, hoje estamos aqui para mostrar para vocês, na verdade, iremos conhecer juntos o novo mod que saiu incrível. Só para vocês terem noção, olha que legal, cara. A gente tem um mini dragãozinho que rouba coins para a gente. Olha aí. Não! O meu é mais bonito. O meu é mais bonito. O PK passou a faca no meu, qual foi, velho? Vem cá, porque tu vende a cristalidade, rapaz. Tu tá louco? É porque ele olhou bonito para mim também. Ah, mano, o cara matou o meu negocinho, velho. Mas tudo bem, gente. Antes da gente começar, não esquece agora de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque hoje, mano, vai ser uma coisa muito top. Só para começar também, galera, olha uma coisa legal que tem nesse mod. A gente tem luck blocks de dragões. Olha isso. Que louco, velho. Vai, vai, abrindo. Ah, eita. Nossa, Alexei. Aham, aham. Tem uma mega luck block. Que isso? Galera. Mano, muito louco, velho. Que louco. Olha isso. Tá vindo vários negócios de iron gigante. Gente, isso aqui. Meu Deus. Gente, eu acho que é infinito. Não. Ah, acabou. Não, não é possível. Aí, acabou já. Acabou. Aí, dá para a gente minerar agora, tranquilo. Dá para ficar rico tranquilão aqui, velho. Só que, ó, gente. Eu não vou mostrar para vocês o modo completo hoje, porque eu vou fazer outro vídeo em específico, se vocês quiserem, tá? Só que agora, eu quero mostrar para vocês, realmente, as luck blocks. Porque, ó, a minha ideia, gente, é tentar conseguir alguns itens com essas luck blocks para a gente domesticar esses dragões aqui, ó. Olha na frente. Olha esse dragão verdão bonito, rapaz. Será que ele ataca? Ele deu efeito na gente. Ele me deixou com um slown. Ah, cadê a porra? Mata, mata. Não, não mata, tem que matar, tem que matar. Ô, VK, não mata, não. Para de matar os bichos. Vem para cá, a gente me segue. Ele parece mais um dinossauro, Alex. Parece mesmo. Um dinossauro dragão. Ai. Ô, ajuda aqui, velho. Deixa ele matar o VK. Deixa ele matar o VK. Vai, vai. Tá, galera. Me segue aqui rapidinho, porque não tem só esse dragão que a gente vai ver hoje. Também tem esse dragão Leviathan, que é basicamente um dragão borboleta. Olha que lindo que ele é. Ah, eu pensei que ele era da água. Algo assim. Então, ele é o dragão Leviathan borboleta. É o nomezinho dele. Leviathan butterfly, entendeu? Literalmente. Esse não ataca, o outro ataca. Ele ataca sim, hein? Ele ataca sim. Só que olha que legal. Se a gente chegar perto dele e conseguir alimentar ele com essa carne, a gente domestica ele, entendeu? Só que... Ah, deixa eu tentar domesticar o outro aqui. Vê se vai. Essa carne aqui, velho. Aham, tenta ver se vai. Ver se dá para domesticar ele. Não está indo, Alex. Parece que ele não quer, rapaz. Ele não quer carne, não. Não quer, galera. Não quer, não quer. Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos afastar daqui. E vamos fazer aquilo que eu falei para vocês de mexer com as Lucky Blocks, né? Porque assim, a gente consegue itens que podem ajudar a gente. E essa barulhela desse dragão aí. Posso saber? Esse dragão aí não pode fazer barulho. Vem para cá, galera. Eu acho que ele está gostando de fazer barulho, né? Não é possível. É, Alex, eu acho que ele gostou. E o barulho dele é muito alto, porque ele está pegando até aqui. Aí, parou. Então, tá, gente. Ó, foi o seguinte. Eu vou colocar aqui algumas Lucky Blocks que a gente vai poder estar abrindo. E a intenção é, igual eu falei para vocês, a gente vai ter que juntar itens para conseguir domesticar aqueles dragões. Vem aí, Alex. Olha ele para trás, Alex. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, eu estava alimentando ele para ver se dava, mas tudo bem. Alimentando, alimentando. Vamos lá. Eita! Raul, apressado, obrigado por esperar eu falar, obrigado. É, tchau, vem foguete esse. Vamos lá, galera. É um show de foguetório. Don, 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 don. Ok, o foguete não quer parar. Vem cá. Dessa Lucky Blocks gigante demora muito tempo. É tudo exagerado, né? Olha que banheira. É, tudo exagerado. Olha aí. Nunca mais parou, Alex. Ah, já entendi. Obrigado. Vamos continuar aqui, galera. Vamos lá. Abrir a próxima aqui. Eita, o que veio? TNT! Meu Deus! Pelo menos não destruiu as Lucky Blocks. Isso que é importante. Vai, abre mais uma aí. Ah! Abriu uma, veio flash. Essas Lucky Blocks são mais para o azar, hein, Alex? Não, só veio o azar até agora. Ó, azar. Vamos lá, gente. Ajuda aqui a briga. Ah, não! Ah, não. Gente, eu peguei uma calça. Ai! O que foi? Eu fiquei dentro da Bedrock junto com o TNT. Sério? Aham. Vai te matar esse bicho aqui então. Vai, mata eles aí. Eles estão se multiplicando, né? É, parece mesmo. Não, já foi, já foi, já foi. Gente, eu consegui aqui uma calça, mano. Com um Break X e Protection X. Vou usar ela. Tá ótimo. Eita! Vai, vamos continuar aqui, ó. Tem agora essa pequenininha aqui. Abre ela aí, BK. Vem uma música. Ah, legal. Não sei. Esse pelo menos não foi de azar, né? Eu acho. Ah, mas não vai ser muito útil também. É. É. Vai, boa aí, Dudzão. Mateu tá aqui, ó. Vai, vamos quebrar essa pequenininha agora aqui, ó. Vamos ver o que que veio. Acho que não veio nada essa. Ah, o BK tá tomando dano. Vamos lá, mais uma. Nada de interessante. Foi muito bom isso. Foi muito bom isso. Quem quebrou o cristal ali, velho? É doido. Eu queria dizer que foi o BK. Fui eu, fui eu, galera. Aham, aham. Fui eu, quebrei. Fui eu. Essa aqui não veio nada. Vamos ver agora a gigantona. Tá transformando em minério também. Olha aqui, ó. Galera. Isso aqui não é minério, não. Galera. Vamos entrar aqui dentro? Oi. Herobrine. O quê? Oi. Herobrine entrou no jogo e saiu depois. Aham. O quê? E aí? Gente. Let's see. Apareceu aqui no chat do nada. Herobrine entrou no seu jogo. E ele mandou uma mensagem. Foi uma Luck Block e a gente abriu. E depois ele saiu do nosso mundo. Que louco, velho. Esse mod é mais interessante do que eu imaginava. Mas vamos continuar aqui. Não consegui nem muito. Até agora é interessante, mano. Eu acho que essa Luck Block não é pra vir nada mesmo. Eu acho que é tipo o Luck Block da Azalex. Galera. A Luck Block acabou de construir uma casa pra gente. A Luck Block. Ah, isso é bom. Como é que é a frase aí, Dudu? Do azar? Então. Acabou de construir uma casa inteira pra gente. Ok. Veio ovelhas. O que é isso aqui de R.I.D.? O que é isso aqui de R.I.D.? Alex, eu acho que vai explodir tudo aí. Cuidado. Será que tem que matar as ovelhas? Deixa eu ver. Disco Party. Calma. Mata as ovelhas. Mata as ovelhas. Quebra esse R.I.D. Nossa, Alex. Eu vou carregar a barra. Eu vou sair daqui. Esse mod tá me enlouquecendo. É coisa nova e eu não tô sabendo de nada. Tô perdido. Nossa, veio Winters. Meu Deus. Gente, eu vou até abaixar esse som aqui. Tá uma barulheira danada. Vamos ver o seguinte. Vou dar um dificultismo aqui. Tá virando uma bagunça esse vídeo. Pelo amor de Deus. Calma. Pronto. Tirei tudo. Tá uma bagunça, galera. Vamos arrumar esse negócio aqui agora. Vamos colocar o Easy. E agora a gente vai voltar lá. Lá no Dragão Leviathan. Porque eu vi que não veio nada de interessante pra gente. Verdade, verdade. É verdade. E tem um bicho barulhento até agora. É o Edu. Não sou eu não. Não sou eu não. Não. É eles mesmo. É o Leviathan. Ele tá morrendo? Não, ele tá alimentando alguma coisa. Tá. Abaixei o som deles aqui no máximo porque tá osso, gente. Vem cá. Cheguei perto aqui também. Já vamos lá. A gente precisa alimentar eles com essa carne vermelha. Então, cada um escolhe o seu aí, tá? Tem que ser cada um alimentando da forma certa. Vai, vou alimentar aqui. Eu fico aqui olhando enquanto vocês tentam mexicar aí, galera. Tá certo. Aí se acontecer alguma coisa, sai correndo e vocês ficam aí. Só que eles não tão comendo, gente. Eu acho que eles não querem comer essa carne, hein. Olha isso. Então... E se eu colocar esse cunha aqui perto dele? Vamos ver se ele vai. Vem cá, meu querido. Me ajuda aqui. Vem cá. Gente, eu não consigo domesticar o meu. Eita! Você conseguiu não? Conseguiu domesticar o teu? Não. Mas é que ele tá atacando. Parece que ele não tá aceitando o Alexei comigo. Porque eu fui tentar domesticar uma hora ele também e ele não quis. Que estranho, mano. A gente vai ter que entender certinho como é que funciona. Isso aqui dá pra pegar ele? Não dá. Ó, só pra lembrar... Eita! Quem colocou a Luke Blocks gigante aqui perto? Begando. Ai, meu Deus. Agora abre. Já colocou ele. Abre ali. Com certeza. Viu lava. Mano. Olha, olha, olha o Chad. O chão é lava. Tefolis lava. Olha isso. Nossa, vai começar a espalhar tudo. Cara, olha isso, galera. As Luke Blocks de dragões que a gente tá utilizando não ajudou em nada pra gente pegar os dragões até agora. É, realmente. Realmente. Porque vem dragão nesses Luke Blocks também, né? Então, eu acho que teria chance de vir... Olha aqui, vem armadura toda louca. Mas a teoria era vir itens, né? Armadura. As coisas que facilitassem a gente domesticar aquele dragão ali, o Leviathan pelo menos. Sim, entendi. Então vou tentar pegar mais alguma coisa aqui, ó. Vem o arco. Só que nada de interessante. Eita, que que é isso? Tchau, tchau, Alexei. Eu fiquei preso numa cúpula? Corre, Alexei. Estava preso dentro da coisa. Que louco, mano. Olha a armadura pra gente. Vamos ver o que mais. Corre, mano. Veio quatro agora. Um. Dois. Quatro não, vem tanto. Gente, eu tô achando que não vai valer a pena a gente ficar abrindo isso aqui não, velho. Olha isso aqui. Abre mais. Meu Deus do céu. Acho que a Luke Blocks é só pra azar mesmo, Alexei. Ah, não, gente. A Luke Blocks é só pra azar. Não tá como não. Não tem nada de bom. Gente. O que? Me teleportou pra uma ilha de Skyblock. Ih, é? Oxe, por que tá contando no chat aí, o Edu? Olha aí. Cinco, quatro, três, dois, um. Ah! Você morreu. Eu explodi. Que louco. A Luke Blocks é uma trepe, mano. Que louco. Eu acho que era uma pergunta que eles fizeram no chat pra mim. E aí, se eu não respondesse certo. Exato. Eu não respondi. E aí, apareceu. O que que é isso aqui no nosso mapa? Nossa, velho. Nossa, Luke Blocks. O que é isso? E até o nosso dragão, ele veio até aqui embaixo. O bicho tá preso aqui, gente. Deixa eu ver ele. Olha lá. Nossa. Alexei, acho que isso aqui é full azar mesmo. Não tem como. Não tem como. É, não tem como. Não tem como ter sorte nisso aqui, não. Eu vou tentar de novo domesticar ele aqui. Calma aí. Calma. Vai, Alexei. Vai, Alexei. Vai, come ele. Dragão, come ele, dragão. Gente, ele não quer comer mesmo. Ele não quer deixar a gente domesticar ele. E a lava tá queimando ele ainda. Pra finalizar aqui o negócio. Mas, ó. Deixa ele morrer mesmo. Vamos fazer o seguinte. Galera, comenta muito pra hate aí o que você conhece desse mod. Por ser novo, eu tô aprendendo ainda como é que funcionam as coisas, entendeu? Então, eu vou fazer um vídeo em específico certinho. Pra gente testar tudo que veio de novo nesse mod incrível pra vocês. Que que é isso aqui, Edu? Que você abriu? Eu abri a Luke Blocks e veio um sintasma, Alexei. Mano, a Luke Blocks só vem coisa ruim, não é possível. Eu vou abrir mais um aqui, ó. Não, vamos abrir essa gigante aqui. Não, não, não. Vamos abrir essa gigante aqui, então. É... É... Então, vamos abrir essa gigante aqui também, então. Nossa! Olha isso aqui, Edu! Meu Deus! Meu Deus! Que que é isso que tá acontecendo aqui? Acho que a gente abriu duas gigantes aí e apareceu isso. Caramba! Olha isso! Nossa! 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 Mano! Que que é? Olha isso aqui, velho! Acho que é uma... É aqueles... É aqueles globos de neve. Gente, que louco, mano! Verdade! Entra aqui dentro, Alexei! Eu tô aqui dentro já. Caramba, galera! Tá construindo alguma... Não, agora eu vou até esperar pra ver o que vai transformar isso daqui, velho. Olha isso! Tá construindo sozinho o esquema pra gente. É muito... Não, pelo menos isso aqui foi bonito. Gente do céu! Ah, não! Galera! Comenta muito pra mim aí e deixa muito like porque assim eu faço uma segunda parte no qual eu vou mostrar esse mod completo pra vocês que tá muito top. Olha isso, mano! Tá construindo uma casa pra gente sozinho! Entendeu? Então é isso, galera! Eu, mano, não é assim! Fui!